GG, GG, GG do Cerro Boncino, tá aqui do Mandelao Nem tem nem cinco minutos que eu comi uma xereca Nem cinco minutos que eu comi uma xereca De manhã, de tarde, à noite, eu só penso em De manhã, de tarde, à noite, eu só penso em xereca Xereca, 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 xereca Que a bicha nem sei, tô viciando em xereca Eu não bebo, eu não fumo, não arrumo treta Eu não bebo, eu não fumo, não arrumo treta Meu único vício é comer buceta Comer buceta GG, GG, GG do Cerro Boncino, tá aqui do Mandelao Nem tem nem cinco minutos que eu comi uma xereca Nem cinco minutos que eu comi uma xereca De manhã, de tarde, à noite, eu só penso em De manhã, de tarde, à noite, eu só penso em xereca Xereca, 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 xereca Que a bicha nem sei, tô viciando em xereca Eu não bebo, eu não fumo, não arrumo treta Eu não bebo, eu não fumo, não arrumo treta Meu único vício é comer buceta Comer buceta Comer buceta Puseta, 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 puseta E aí